O que é a calça? O que é a calça? Que ele levanta e acende, acende o fogo da comade E vai de frente requebrando, esfregando, revolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente requebrando, esfregando, revolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E sai a de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 Que quase se arrebenta de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no compade Que ele levanta e acende, acende o fogo da comade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no compade Que ele levanta e acende, acende o fogo da comade E vai de frente requebrando, esfregando, revolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão E vai de frente requebrando, esfregando, revolando até o chão Vai de bundinha, remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão